Música 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 Doutor Kids Música Doutor Kids Música Doutor, tem uma pergunta pra ir fazer Sim Primeiro vou informar uma coisa nos meus amigos Música 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 Desculpa, pegadinha no balanço. O que o peixe falou pra peixar? Tô apaixonado. Apeixonado agora? Não, o que o peixe falou pra peixar? Eu estou apaixonado. Só pra você contar. Só pra você contar aqui, ó. Vamos por todos os nomes. Não, eu já dei. Desculpa. Não, eu já dei. Desculpa. O que o peixe a jeans? O que o peixe a jeans? Ai, que barato. Ele é um barato. Vamos lá. Qual que é o peixe do peixe? Não sei. A... Atom. A... 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 Você vai pro making off, hein? Onde é? O que é isso? O que é isso? Eita! Olha, se põe essa aí no making off no YouTube, vai bombar. É. Qual é a cidade que vive sorrindo? A capital que vive sorrindo? Não sei. Porto Alegre. Algora... that... Todo mundo desculpa. Mandando de